Música O Superior Tribunal de Justiça manteve a demissão de policiais rodoviários federais acusados de receber vantagem ilegal de caminhoneiros na BR-393 que liga o Rio à Bahia. Os dois policiais foram presos em flagrante em março de 2007, quando foi instaurado um processo administrativo disciplinar pelo corregedor-geral substituto do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Os autos foram enviados ao ministro da Justiça, que decidiu pela demissão dos servidores. Os policiais então recorreram ao STJ, pedindo anulidade do processo administrativo e por consequência dos atos demissionais. A defesa alegou, entre outras coisas, que dois recursos apresentados não foram apreciados pelo corregedor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Mas o relator do caso, o ministro Humberto Martins, não identificou nenhuma das irregularidades apontadas pelos advogados, e considerou que foi respeitado o direito da ampla defesa e do contraditório. O magistrado observou ainda que as provas em vídeo, documentais e testemunhais apontam a prática de graves infrações, as quais não foram negadas em momento algum no mandado de segurança movido pelos policiais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL